Olá, seja bem-vindo à apresentação do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Universidade de Fortaleza. Aqui você terá acesso a todas as informações sobre os recursos e as atividades que fazem parte da sua sala de aula virtual. De forma acessível e dinâmica, o AVA oferece diversos elementos que tornarão a sua aprendizagem na esfera virtual única. Para entrar no AVA, você terá que logar com a sua matrícula e senha no Unifor Online e ir no menu Educação Virtual, clicar em Minhas Disciplinas e buscar a opção AVA. Seguindo esse caminho, você irá chegar à tela inicial do AVA da Universidade de Fortaleza. Nos espaços em destaque, digite seus dados pessoais de acesso, os mesmos utilizados no Unifor Online. Após realizar o login, você estará na tela inicial do AVA, que divide-se em três grandes blocos principais. O primeiro é o bloco lateral esquerdo, que fornece acesso ao menu, que apresenta os elementos EAD Unifor ou Home. Também apresenta o calendário, no qual você poderá verificar todas as atividades e datas importantes. Os arquivos privados, que dá a possibilidade de guardar arquivos diversos de maneira privada. E Minhas Disciplinas, que lista todas as disciplinas em que você possui matrícula. O segundo é o bloco central, no qual é possível visualizar em formato de blocos todas as disciplinas em que você está matriculado. E o terceiro é o bloco lateral direito, em que na parte superior temos acesso aos ícones Notificações, Mensagens e Perfil. Nesse bloco ainda é possível visualizar as ferramentas tutoriais, em que é possível acessar guias diversos, linhas do tempo, onde você visualiza as últimas notícias e informações cadastradas sobre as suas disciplinas. Usuários Online, no qual é possível ver os usuários que estão online naquele mesmo momento. E Calendário, que mostra as atividades que estão agendadas. O bloco lateral direito também engloba o plugin Vlibras, que fornece em tempo real a tradução das aulas virtuais para a língua brasileira de sinais. Desejamos a você momentos riquíssimos, de muito aprendizado e experiências significativas com o AVA da Universidade de Fortaleza. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto